Dois pra lá, dois pra cá Cabiraba, meu amor apanhou Cabiraba, menina me dá um beijo Cabiraba, só não quero meu pescoço Cabiraba, quero na ponta da mama Cabiraba, é lugar que não tem roxo Cabiraba, cabo branco e cabo roxo Cabiraba, cabo de toda a nação Cabiraba, todo cabo muda a toa Cabiraba, quem dirá meu coração Cabiraba Alegria que eu não tenho Cabiraba, tristeza que comigo mora Cabiraba, como eu tiver alegria Cabiraba, quem joga a tristeza fora Cabiraba, amanhã muito cedinho Cabiraba, o amor não vou embora Cabiraba, quem tiver rabisco a munga Cabiraba, quem sente saudade e chora Cabiraba, o coqueiro de tão alto Cabiraba, nunca toco na cidade Cabiraba, meu amor mora tão perto Cabiraba, amanhã morrendo de saudade Cabiraba Cabiraba, Pacstone, satan pontos Também que vos, coqueiro de tão alto Cabiraba, muito cedinho Cabiraba, faço a minha missão Cabiraba, o coqueiro de mounted Cabiraba, que hoje em frente a minha missão Cabiraba, meu coração de alegria, Cabiraba, meu bem me pediu a Lima, Cabiraba, a limeira do meu pai, Cabiraba, a limeira não é minha, Cabiraba, desista que a Lima vai, Cabiraba, quando a Lima chega lá, Cabiraba, não pergunte quem mandou, Cabiraba, pegue na Lima com jeito, Cabiraba, dentro da Lima eu tô, Cabiraba. Nossa, queira abração a todos vocês, abração aos meus amigos aí da Cabira Diz. Alegria eu não tenho, Cabiraba, tristeza comigo mora, Cabiraba, quando eu tiver alegria, Cabiraba, eu jogo a tristeza fora, Cabiraba, amanhã muito cedo, Cabiraba, com a mão me vou embora, Cabiraba, que tiver rabis comunga, Cabiraba, que sente saudade e chora, Cabiraba, e o coqueiro de tão alto, Cabiraba, a cancoco na cidade, Cabiraba, meu amor mora tão perto, Cabiraba, e eu morrendo de saudade, Cabiraba. Cabiraba, Cabiraba, já vi quem eu queria, Cabiraba, meus olhos se cheiram d'água, Cabiraba, Cabiraba, meu coração de alegria, Cabiraba, meu bem me pediu a Lima, Cabiraba, da Limeira do meu pai, Cabiraba, a Limeira não é minha, Cabiraba, deixa estar que a Lima vai, Cabiraba, quando a Lima chega lá, Cabiraba, não pergunte quem mandou, Cabiraba, pegue na Lima com jeito, Cabiraba, que dentro da Lima eu tô, Cabiraba. Bola na direita pra esquerda não tem jeito não, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração. Bola na direita pra esquerda não tem jeito não, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração. O amor bate na direita pra esquerda não tem jeito não, é gol, 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 Bola na área, no peito, bola no chão, bola cruzada, vai com tudo, bate forte o coração, explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão. Bola na área, no peito, bola no chão, bola cruzada, vai com tudo, bate forte o coração, explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão. Bola na direita, pra esquerda, não tem jeito não, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração. Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração O amor bate na cabeça, por incrível que pareça Depois desce pelo peito, pega o coração de jeito e espalha em nossas veias No gramado do desejo, corre louco por um beijo E na área da paixão, ele cruza pro coração de vontade, cor de centeia Corre mais do que o vento, no passo do pensamento Todo amor tem o momento de jogar com a emoção Bola na área, no peito, bola no chão, bola cruzada Vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede, arrebenta e faz gol da paixão Bola na área, no peito, bola no chão, bola cruzada Vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede, arrebenta e faz gol da paixão Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração É gol, 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 é gol o coração S keep it in theo selvagem Obrigado.